Seguem exemplos das sequelas deixadas pela ganância e a falta de vergonha na cara de João Dória, demais governadores, STF e esquerda no geral, na ânsia de derrubar o governo. Um golpe de Estado, falir o país e culpar o presidente, podendo recolocar em 2022 no poder seus bandidos de estimação. Nambê Turismo, tradicional transportadora da cidade de São Paulo, encerrou atividade sufocada com isolamento impetrado à cidade. Várias dezenas de novos desempregados. Hotel Taiô Termas de Caldas Novas, apartamentos vazios, dívidas crescendo, impostos não pararam de cobrar, 80% dos funcionários dispensados. A continuar a pandemia, a solução será fechar as portas. Transator São Paulo, luta com dificuldades, mas está pessimista com relação ao futuro. Outra, caso essa filosofia de sufocar economia não mude, não suportará e terá que fechar. Pousada do Rio Quente, o maior resort da região centro-oeste do Brasil. Hotelaria de alto padrão jogada às moscas. CSTF, parlamentares de esquerda e governadores não perceberem o crime que estão cometendo, será mais uma rumo à extrema unção. Trans Universal, outra constar na lista das empresas que ficaram apenas na memória daqueles que tiveram a sorte de conhecê-las. Amigas e amigos do Sofá de Pobre Masquetal, sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Jair Bolsonaro, desde que foi eleito, deixou claro. Era diferente de Lula. Não se tornara presidente para se curvar a interesses maiores ou corporativismos só para ser chamado de legalzinho. A sua missão no Planalto seria estancar a inversão de valores, a corrupção e as mentiras que passaram a ser tratadas como forma de governo na época do lulismo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Por que manipulou as leis de todas as formas aceitáveis e inaceitáveis para recolocar em circulação bandidos condenados só por serem líderes de partidos da esquerda? Por que interferiu nas iniciativas inerentes ao executivo colocando por terra uma das máximas da democracia brasileira três poderes independentes e absolutos? E os governadores Por que correram para instalar o caos, o isolamento enjaular a população, paralisar a economia antes que fosse realmente necessário quando os números ainda eram pequenos? Por que ao invés de procurar uma vacina para a população demonstrando ser o seu interesse proteger a saúde pública direcionou todos os esforços em direção a uma única a CoronaVac chinesa? Por que criminalizou qualquer tentativa de tratamento preventivo que hoje está comprovado teria salvo muitas vidas? Muitos porquês que trazem à tona as mesmas respostas A esquerda, que se diz cidadã brasileira mas não aceita o verde e amarelo não canta o hino nacional e diz ser contra o conceito de patriotismo movida por uma ideologia cega rodeada de utopia e conceitos sem nenhum sentido de promessas de criar a terra perfeita o país dos sonhos mas sem saber como mostrar os caminhos a serem seguidos simplesmente deixou cair a máscara hoje o Brasil sabe qual a verdadeira intenção da esquerda Bolsonaro venceu discurso dolorismo desmascarado rejeição só aumenta reeleição dada como certa o Brasil sabia o tempo se incumbiria de mostrar a verdade hoje não há dúvidas governadores e STF amordaçaram o governo federal agiram por conta própria priorizando seus interesses políticos o resultado é catastrófico mais de 300 mil mortos e a economia quebrada em resumo o isolamento não foi a solução a mídia fez a sua parte criou o caos o pânico transformou a vida do cidadão comum no inferno com notícias devastadoras tentaram partir para a segunda etapa da farsa o planejado culpar Bolsonaro de tudo a população disse não abraçou o presidente e foi às ruas foi e continuará indo ninguém suporta mais viver sobre a ditadura de uma esquerda que só pensa em se perpetuar no poder sempre tentando manipular a verdade em benefício próprio achando que conseguirá fazer com que a população aceite aquilo que não enxerga no mundo real o brasileiro aprendeu a pensar a casa caiu acabou a farra do inventar uma mentira mandar milhares de militantes mortadelas repetirem até que se tornem verdades o brasileiro quer números Bolsonaro mostrou os dele esquerda mostre os seus ou por favor se cale ninguém aguenta mais discurso vazio estamos no momento de uma nova variante do coronavírus que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios o vírus e o desemprego e em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes tanto para combater o coronavírus como para combater o caos na economia que poderia gerar desemprego e fome quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação graças às ações que tomamos logo no início da pandemia em julho de 2020 assinamos um acordo com a universidade Oxford para a produção na Fiocruz de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca e liberamos em agosto 1 bilhão e 900 milhões de reais em setembro de 2020 assinamos outro acordo com o consórcio Covas Facility para a produção de 42 milhões de doses o primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados em dezembro liberamos mais 20 bilhões de reais o que possibilitou a aquisição da Coronavac através do acordo com o Instituto Butantan sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina desde que aprovada pela Anvisa e assim foi feito hoje somos produtores de vacina em território nacional mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo que é a matéria-prima necessária em poucos meses seremos autossuficientes à produção de vacinas não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos independentemente das variantes que possam surgir neste mês intercedir pessoalmente junto a fabricante Pfizer para antecipação de 100 milhões de doses que serão entregues até setembro de 2021 e também com a Janssen garantindo 38 milhões de doses para este ano quero tranquilizar o povo brasileiro e afirmar que as vacinas estão garantidas ao final do ano teremos alcançado mais de 500 milhões de doses para vacinar toda a população muito em breve retomaremos nossa vida normal solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias que Deus conforte seus corações estamos fazendo e vamos fazer de 2021 o ano da vacinação dos brasileiros somos incansáveis na luta contra o coronavírus essa é a missão e vamos cumprir-la Deus abençoe o nosso Brasil não havendo nada mais a tratar eu Romar Oliveira lavrei o presente vídeo que será assinado por mim e pela história assunto encerrado e ponto final que é um pessoal